Ame ou odeie o Nintendo 64. O que não dá pra fazer é negar a importância desse console na história dos videogames. Eu amo o Nintendo 64, mas até entendo quem não se adaptou a esse console e quem não gosta dele. Mas antes do Nintendo 64, jogos de tiro, por exemplo, faziam muito sucesso apenas nos computadores. Tinha alguns jogos aí para os consoles de mesa, mas que não fizeram muito sucesso. Realmente os jogos em primeira pessoa se popularizou principalmente por jogos como 007 e GoldenEye. Mario 64 mostrou que é possível fazer jogos divertidos e fluidos em 3D. Zelda Ocarina of Time é até hoje considerado por muitos o melhor jogo de videogame de todos os tempos. E se o seu controle hoje em dia treme ajudando na imersão, agradeça aí ao Humble Pack. Acessório que fazia o controle do Nintendo 64 tremer. Existe aí até uma discussão quem que veio primeiro. Se foi o DualShock do Playstation 1 ou o Humble Pack do Nintendo 64. Alguns dizem que primeiro saiu no Japão o DualShock e logo depois saiu o Humble Pack. Logo depois que eu digo, são dias. E alguns dizem que o DualShock só veio depois de alguns dias lançado o Humble Pack. Enfim, fato é que esse acessório ajudou aí a popularizar esse esquema de fazer o controle tremer. E não tinha só o Humble Pack como acessório não. O Nintendo 64 teve vários acessórios. Teve aí o Memory Card, claro, o Transfer Pack, a câmera fotográfica. Então, não se trata aí de um acessório, mas de uma câmera normal. Uma câmera feita por uma empresa chamada SACAR e que teve a licença da Nintendo. Com essa licença, a SACAR fez diversos produtos eletrônicos com a marca da Nintendo. Incluindo aí essa câmera maravilhosa. Mas Rambo, pra que a gente usava essa câmera no Nintendo 64? Pra nada. Com qual jogo ele funcionava? Nenhum. É uma câmera fotográfica analógica comum. Que a Nintendo lançou juntamente com a SACAR numa estratégia de marketing. Ou ela vendia em separado, ou então ela dava de presente para alguns aí felizardos que compravam o console. Como eu disse, puro marketing. E foram lançadas quatro câmeras diferentes. A azul marinho, que é essa aqui que eu tenho. Uma amarela. Uma verde água. E uma laranja. Que parece vermelho, mas é laranja. E se você aí está achando estranho a Nintendo ter dado a licença para que fosse lançada uma câmera fotográfica com símbolo do Nintendo 64, saiba que isso era muito comum na época. A gente teve vários produtos lançados com a marca Nintendo 64. Quem acompanha o canal viu que recentemente eu estive na Game Room do Guilherme do canal Área 64. Que era um canal destinado ao Nintendo 64. E ele me explicou que na época foram vários produtos licenciados pela Nintendo com o intuito de fazer puro marketing. Então teve rádio, walkie-talkie, binóculos e até fita métrica. Fita métrica do Nintendo 64. Será que ela só media até 64 centímetros? Jamais saberemos. Segundo o Guilherme, algum desses produtos nem eram licenciados. Mas a Nintendo fazia vista grossa. Porque afinal de contas é marketing gratuito para ela, né? Mas essa câmera não. Essa incrível câmera aqui, 35 milímetros, foco automático e com flash, olha aí que maravilha. Era licenciada pela Nintendo. Galera, a gente está tratando aqui de uma câmera antiga mesmo. Daquelas que a gente tem que mandar revelar o filme. Muita gente aqui não deve nem saber o que é revelar filme. Vocês vão ver foto aqui que eu tirei com essa câmera que tem meses. Porque demorou a acabar com o filme e demorou um pouquinho para revelar. Mas Rambo, onde você achou essa preciosidade? Pois é, eu achei aqui numa lojinha de bairro aqui em Belo Horizonte. Na verdade, um grande amigo meu, o Tiago Vulgo Gato. Ele gosta muito de fotografia antiga. Tem uma loja aqui em Belo Horizonte, aliás várias, né? Que mexem com esse tipo de produto e de fotografia antiga. E ele encontrou essa câmera. Na hora ele me mandou, eu já sabia da existência dela. Mas todos os lugares que eu procurava, essa câmera estava muito cara. Achei o preço razoável. Eles estavam vendendo ela lá por R$ 450,00. Fiz aquela negociação bacana, ela saiu para mim por R$ 380,00. E eu achei que valia a pena levar. O detalhe é o seguinte, essa câmera eu comprei ela nova. Ela foi aberta apenas para o pessoal da loja garantir que estava tudo funcionando. Fazer uma revisão, tirar as pilhas, né? Então essas imagens que estão passando aí, que vocês estão vendo, é do produto original. Esse filme que está aí, ó, é o original que veio na época que eu deixei lá. As pilhas, claro, eu tirei porque, pô, pilha é um problema sério, né? Se vazar, vai estragar o produto todo. Mas o resto está tudo original, do jeito que veio. Se você procurar aí nas internets da vida, vai achar câmera dessas usadas em não tão bom estado aí. Às vezes por um preço bem mais caro. Mas Rambo, para que diabos você quer uma câmera dessa? Não só é um enfeite legal para coleção, mas como eu realmente estou curtindo usá-la. Porque ela tira foto como na época aí dos anos 90. Tem muita empresa aí, loja especializada, que revela esse tipo de filme, digitaliza e manda para você por e-mail, no celular. É muito legal. Então imagina só usar uma câmera dessa para registrar a minha Gameron, por exemplo. Tem fotos aqui incríveis da minha Gameron, de itens. Está bem legal, parece que foram tirados na época em que esses itens foram feitos. E mais, existe uma coisa que chama filme vencido. O que é o filme vencido? É o filme da fotografia realmente vencido. Quanto mais velho ele está, mais aquela aparência de filme antigo, de foto antiga, ele dá. Então tem algumas fotos que se você tirar com o filme vencido, parece até que é dos anos 70, 60, dá um efeito bem legal. Agora, se já é legal usar essa câmera para registrar a Gameron, imagina levá-la para um evento retro-gamer. E foi exatamente isso que eu fiz. Eu levei essa câmera lá para a Retrocon e fiz questão de registrar uma foto com todo o youtuber que eu consegui ter a oportunidade de trocar uma ideia. E eu vou mostrar para vocês aqui neste vídeo as fotografias que eu tirei e vou contar um pouquinho dos bastidores da foto. Eu troquei muita ideia com a galera da pesada aqui do YouTube. Vai ter muita curiosidade legal. Mas, infelizmente, mesmo indo os dois dias na Retrocon, eu não consegui encontrar com todo mundo. Teve uma galera aí que eu não consegui tirar foto. Vou contar um pouquinho dessa história aí durante o vídeo. E então tive que levá-lo para Curitiba. O resto do filme eu levei lá para Curitiba. Quem acompanha o canal viu que eu estava lá, comentei do Guilherme, do Área 64, que é de lá. Fiz a cobertura do Treta, que é uma competição profissional de jogos de luta. E ainda visitei a Space Tech do grande Bart. Está tudo registrado no canal. Vou deixar tudo na descrição desse vídeo aqui do que eu estou falando. E vou mostrar aqui em primeira mão as fotografias que eu tirei lá. Está bem legal. Olha, como é que vai funcionar? Tem um monitor aqui do meu lado aqui. Eu vou abrir as fotos na ordem que eu tirei e vou comentando aqui uma a uma com vocês. Eu selecionei aqui as que eu considerei as melhores. Porque, é claro, tiveram algumas que queimaram, né? Acontece, faz parte. Mas bora lá. Vamos começar a ver essas fotos aqui. E começamos aí com uma foto incrível. O Daniel do canal Game das Antigas. Cara, que sujeito simpático. Ele é muito gente boa. Eu conheci o Vinícius, meu xará, que é amigo em comum do Daniel. E ele me apresentou. O Daniel viu o WhatsApp. E o Rambo, vou te passar aí o telefone do Daniel para vocês trocarem uma ideia. Às vezes fazer uma collab. E desde o primeiro dia que eu conversei com o Daniel, ele foi super simpático comigo. Me recebeu super bem. E eu tive a oportunidade de encontrá-lo pessoalmente lá. Cara, ele é muito bacana de se conversar sobre videogame. O cara é de um talento aí inexplicável, né? Ele zera cada jogo em live. Outro dia ele zerou o Ghostbusters do Nintendinho. Um jogo que eu custei para jogar aí no sexto dia de alugar a fita. E o Daniel zerou o jogo aí numa facilidade que só ele consegue, né? Daniel, um abraço para você, meu querido. Ó, te aguardo aqui em BH para uma Copa Rambo. E para a gente gravar um papo aí no RamboCast, hein? Um dia se encontra e ainda vai sair. Ah, meu conterrâneo, né? O cara também de Belo Horizonte, cês tão bom, né? Cara, conhecer o Renato foi uma experiência muito legal. Porque o Renato, eu acompanho ele no YouTube há anos. Já era inscrito no canal dele muito antes de eu sonhar em abrir um canal no YouTube. E por coincidência, na verdade coincidência não, mas a gente tem um amigo em comum, que é o André da Barbearia Ávila, que a gente acabou fazendo uma parceria, criando uma amizade muito grande. E o André acabou fazendo uma ponte também entre a gente. E eu acabei conhecendo o Renato e a esposa dele, a Bárbara, que, pô, são super gente boas, me trataram super bem. E o André fazia uma força danada para esse encontro sair, né? E, finalmente, ele saiu, na verdade, na RetroConda no passado. Na RetroConda no passado, eu trombei com o Renato. E o Renato, ele é engraçado, cara, porque ele tem esse jeito todo engraçado de ser. Ele é muito espontâneo nos vídeos, mas, pessoalmente, ele é um pouquinho tímido. E ele mesmo fala isso, né? Eu sou meio tímido e a gente trombou. E eu já cheguei cumprimentando como se ele fosse um grande amigo, assim, né? E ele, ó, o Rambo dos Jogos, você aqui... Pô, ele até brincou, seu cabelo tá bem cortadinho, o André tá fazendo lá da barbearia, tá fazendo um bom trabalho. E aí, foi muito legal. Dessa vez, na segunda edição da RetroCon, a gente conseguiu, realmente, um tempinho lá para botar um papo em dia, falar de produção de conteúdo, falar de colecionismo. Foi muito legal. Pô, o Gilão, cara. O Gilão dispensa comentários, né? O Gilão é um cara que sempre me tratou muito bem, sempre muito simpático, sabe? Um cara muito agradecido. Toda vez que ele trombava comigo, ele... Obrigado, Rambo. Obrigado por ter vindo. Eu, infelizmente, ainda não conheço a loja do Gilão, mas ainda preciso ir lá na Mr. Games, porque, pô, o Gilão, ele é um fofo, né, cara? Eu gosto muito do Gilão e adoro trocar ideia com ele. Foi um encontro muito bacana, foi muito legal conseguir trocar uma ideia com ele no evento. Ah, o grande Kleber, velho. O Kleber da Warpzone tem uma história engraçada com ele, que é o seguinte, o Kleber é outro que eu acompanhava demais no YouTube. Eu acho que todo mundo já sabe que ele é fascinado por clones, e acho que todo mundo que cresceu nessa época dos clones aqui no Brasil adora o trabalho do Kleber, adora o trabalho da Warpzone, né, do pessoal em volta da Warpzone, é muito legal. Então eu já acompanhava o Kleber há muito tempo no YouTube, nas redes sociais, e eu não tinha ideia de que o Kleber sabia quem eu era. E eu, assim como o Renato, acho que é coisa de mineiro, né, eu sou um pouco tímido também, não pareço, mas eu sou um pouco tímido, e eu morro de medo de incomodar as pessoas. Por que que eu tô falando isso? Porque no ano passado, eu encontrei o Kleber na Retrocon, mas não falei com ele. Toda vez que eu encontrava com ele, ele tava um pouco ocupado, porque, claro, ele é um dos organizadores da Retrocon, a Warpzone tem um espaço gigantesco lá dentro, e eu fiquei sem graça de incomodar. Então, no ano passado, eu vi o Kleber de longe, e passei batido, não troquei uma ideia com ele. Desta vez, na segunda edição da Retrocon, eu consegui um momento em que ele tava mais tranquilo, não tinha ninguém perto dele, ele não tava dando entrevista, ele não tava participando de podcast, ele tava, claro, trabalhando, mas tava mais tranquilo. E aí eu troquei ideia com ele, tava comprando uns livros da Warpzone, e troquei uma ideia com ele, falei, ô Kleber, tudo bom? Parabéns pelo evento e tal. E, cara, a reação dele foi muito legal, porque eu não sabia que ele me conhecia, que ele sabia da minha existência. E ele, ô, Rambo dos Jogos, tudo bom? Como é que você tá? Pô, que bom que você veio aqui trocar uma ideia comigo, ano passado a gente não trocou ideia direito, que bom que agora deu tempo, me tratou super bem, e eu falei com ele, Kleber, eu te vi ano passado, cara, mas eu fiquei sem graça de te atrapalhar. Ele, o tiozão, o Gilão, ele fica numa correria tão grande, que eu imagino como é que deve ser, tipo assim, de tentar, a dificuldade que é de receber todo mundo, e eu fiquei sem graça de incomodar. E ele, não, imagina, devia ter vindo, gosto muito do seu trabalho, gosto muito do seu canal. Então, pra mim, foi uma surpresa muito grande saber que o Kleber conhecia o meu canal, né? Então, a gente trocou uma ideia lá, e foi muito bacana, finalmente, aí, a gente ter conseguido trocar essa ideia. Ah, o colecionador. Esse cara é uma figura, velho. Ele é uma simpatia. Esse, eu já tive a oportunidade de encontrar com ele, de trocar ideia em outros eventos. A gente troca muita ideia, né, na Canal 3, já tiramos outras fotos juntos. E aí, encontrei com ele lá e falei, mano, temos que registrar aqui, mais uma vez, o nosso encontro, desta vez, com uma câmera analógica. E tá aí essa foto, ele sempre com um sorriso no rosto, né, velho. Impressionante, né, velho. O colecionador é o tipo de cara que não parece que não tem tempo ruim pro cara, né? É muito legal toda vez encontrar com ele e ver esse sorriso aberto no rosto dele. É um cara realmente muito simpático. Tá aí o nosso registro do nosso encontro. Pô, essa foto aqui é um registro legal, cara. É um registro aqui dos membros do canal do Rambo que a gente encontrou lá alguns do, né? Estão faltando alguns aqui. O Ricardo não tá aí. O Rodrigão do Nerd89 não tá aí, mas tá sendo bem representado pelo Miguel, filho dele. Tá ali o TBT Games, o Brunão, o Rafael, o Isaac e o Lock Games BH. Você, quem acompanha o canal aqui, deve conhecer como Akira Toriano. Akira Toriyama Essa foto tem um peso. Ó, essa foto aí é pesada, viu? O grande Kogu. Cara, que encontro bacana que foi com o Kogu. O Kogu que é um changeman, né, cara? É de uma educação impecável esse cara. Impressionante. E eu sei que é gentleman, tá, gente? Mas eu gosto de falar changeman que é mais legal. Quem entendeu a referência, entendeu. Quem não entendeu, não entendeu. E, cara, o Kogu, ele é daquele jeito que a gente vê nos vídeos. Tem o Cazuza, né, que é considerado o poeta urbano. O Kogu é o poeta dos retro games. Impressionante, cara. O Kogu, a minha história com ele é o seguinte. Tempos atrás aí, ele postou alguma coisa no Instagram, não vou me lembrar direito o que que é, e eu mandei alguma mensagem pra ele, algum comentário. Mais uma vez, eu não tinha nem ideia de que ele conhecia o meu trabalho. E ele realmente não conhecia, mas em partes. Eu acho que isso foi antes dele dar a entrevista lá no Danilo Gentili, o Instagram dele ainda era menor, ele já era um gigante do YouTube, né? E na hora que eu mandei a mensagem pra ele, ele respondeu, grande rambo dos jogos, admiro seu trabalho, gosto muito do seu trabalho, obrigado pelo que você faz na comunidade. E, cara, do jeito que ele fala nos vídeos, ele escreve. É um negócio, assim, impressionante. É realmente um poeta. é gostoso de ouvir o Kogu falando nos vídeos e é gostoso de ler os textos que ele escreve. Eu falei, poxa, Vida, que legal, o Kogu conhece o meu trabalho, por que honra e tal. E eu perguntei, pô, você conhece o meu trabalho lá do YouTube? Já viu algum vídeo? Como é que é? E aí ele explicou que não, que ele conhecia o meu trabalho só pelo Instagram. E eu pensei, poxa, que pena, né? Porque eu gasto minha energia toda mesmo é aqui no YouTube. O Instagram, hoje em dia, é praticamente um reflexo, né? O que eu produzo aqui e eu tento aproveitar para produzir lá também. Claro que tem um pouquinho da minha vida de colecionador, meu dia a dia, mas o que eu posto mais lá no feed, das imagens da caixa, da minha coleção, de consoles e tudo mais, é basicamente um recorte do que eu produzo aqui. Mas, pô, já estava bom demais, né? Já estava bom demais o cara saber quem eu sou e aí a gente começou a trocar ideia e tal. Eu sabia que o Kogu estava indo para Retrocon como convidado, ele sabia que eu estava indo também. A gente trocou mensagem, pô, tomara que a gente consiga trombar lá, vai ser legal a gente ter um encontro e tal. E no sábado não deu certo, né? No sábado eu não consegui encontrar com ele, mas no domingo deu certo. E foi muita sorte, cara, porque ele estava saindo de uma palestra e eu estava passando assim do lado e aí ele me viu, ele, ô Rambo, Rambo dos Jogos, finalmente saiu, se encontra, a gente conseguiu trocar uma ideia. Como ele tinha acabado de descer do palco, o pessoal ainda estava chegando em cima dele, então deu para a gente trocar uma ideia rapidamente, deu para a gente registrar esse momento e cara, o Kogu é o Kogu, né cara? Ele é de uma educação, de uma sensibilidade assim ímpar, cara, não tem nada igual. Ele é um cara realmente muito bacana, ele transmite uma energia muito legal, foi muito bacana encontrar com ele lá. Mais um que eu estou esperando aqui em alguma Copa Rambo ainda vai dar certo, mas a gente está planejando algumas coisinhas juntas aí, quem sabe aí em breve não tem uma collab aí do ramo dos jogos com o Kogu, vai ser legal, né? Ah, o El Suave dos jogos, o grande Pereira Retro Games, esse daí eu não preciso falar nada, né? O Pereira que, pô, parceiraço do canal, apoiou aí a última temporada do sexta dia de alugar fita, tem dois vídeos dele aqui no canal mostrando a loja dele e virou parceiraço, cara, virou amigo, é um cara que está fazendo um trabalho muito legal, tanto com a loja dele quanto no YouTube e, pô, foi muito legal ver o Pereira lá, a galera pedindo para tirar foto com o Pereira, é muito bacana ver movimentos como esse em relação a ele e o Gilão, que são lojistas, né? E a galera ainda admira o trabalho como comunicador. E o Pereira fez um sucesso danado lá com essa cabeleira dele lá, tirou um trilhão de fotos, foi muito legal. Pereira, um abraço e, ó, você prometeu que vinha na Copa de Futebol, hein? Estou te esperando aqui em BH. É agora, dia 20 de outubro. Esse é o momento legal, esse foi o momento que o pessoal do Gamecast me parou ali, o pessoal do Gamecast que, inclusive, já participei de um podcast com eles na última Canal 3 e eles estavam lá entrevistando a galera e eles pediram para trocar uma ideia comigo e fizeram esse registro. Aliás, bem lembrado que eu ainda não vi essa entrevista, eu preciso assistir. Mas olha que legal que ficou essa foto com essa lojinha no fundo, as camisas, dá realmente um ar dos anos 90. Preciso ir atrás dessa entrevista aí para ver que eu ainda não assisti, hein? Ah, mano, eu preciso falar alguma coisa? Preciso falar nada não, né? Pô, Luiz, mano. O Luiz, cara, o Luiz é uma pessoa muito importante para mim, é um amigo pessoal, tenho orgulho de dizer que é um amigo pessoal e o cara que eu tenho um carinho muito grande por ele, muito grande por ele. O Luiz, quando eu entrei no Instagram que eu criei a página do Rambo dos Jogos e fui primeiro para o Instagram, a página Retro Gamer Brasil já existia com cerca de 13 mil pessoas, Já era uma página grande. Na época, ele nem usava a fotinha dele, usava lá do Little Mac, né? Do Punch Out. E a gente começou a trocar ideia, veio o NT, o NT Games, começamos a conversar nós três na internet, fizemos algumas lives juntos, cada um abriu o seu canal e rolou o encontro em São Paulo e isso no início quando o Luiz estava acabando de abrir o canal dele, cara. Então, assim, eu estava, o meu canal veio seis meses depois do Luiz. Então, o Luiz e o NT foram os dois primeiros amigos de verdade que eu fiz com o colecionismo, com o Rambo dos Jogos, com a página. Então, assim, tanto ele quanto o NT são duas pessoas muito importantes na minha vida pessoal quanto na minha vida de colecionador. e essa amizade cresceu, né, cara? A gente já encontrou algumas vezes aqui no Brasil, já fui duas vezes a Portland, né? Ele já conhece minha família, conhece minha mãe, eu conheço a família dele também, tive o prazer de conhecer. Então, é muito legal, cara, é uma foto que tem um peso muito grande para mim, né? Principalmente nessa fase dele, nessa nova fase do Retro Game Brasil. Não vou ficar me prolongando aqui nesse assunto, não, até porque já rendeu demais. Eu conversei pessoalmente com o Luiz, então, né? É isso. Só te desejo sorte, meu amigo, nessa nova fase. Te desejo aí muita coisa boa, muito descanso, merecido que você merece. E é isso, né, cara? E o agradecimento aqui pelo legado que você nos deixou. E, ó, você sabe muito bem que não vai ficar livre de mim tão fácil, não. Tá certo? Um abraço, meu amigo. Ah, e um detalhe interessante aqui que eu esqueci de comentar. O Luiz é meu amigo pessoal. A gente encontrou antes da Retrocon, na sexta-feira, a gente fez um encontro, tomamos uma cerveja, comemos ali, fomos lá na Sil Games, trocamos uma ideia, foi muito legal. E no sábado na Retrocon, cara, eu quase não consegui trocar ideia com ele direito. De tão atarefado que ele tava, tinha muita gente em cima dele, pra vocês terem ideia do nível que a Retrocon tava no sábado, cara. Tava muito cheio, tava muito bom. Mas tava realmente mais difícil. Eu não consegui trocar ideia com o Luiz direito lá. Essa foto aí que a gente tirou foi no domingo, como eu disse, tava bem mais tranquilo. Mas eu tô falando isso pra vocês entenderem um pouquinho por que eu não tirei foto com todo mundo. Até porque eu não fiquei o tempo inteiro no evento, né? Pô, Guzang, velho, o grande assopra fitas. Pô, Guzang, foi um prazer que eu tive de conhecer ele lá na Rio Retro Games. Em abril, me colocaram, bicho, pra dividir um painel com esse cara, um gigante aí do YouTube, meu canal começando e me botaram num painel pra falar de produção de conteúdo com ele. Foi muito legal, ele me recebeu muito bem, muito simpático. E mesmo com essa diferença, né, dos nossos canais, a gente falou lá um pouquinho de produção de conteúdo, eu falei um pouquinho das minhas dificuldades de quem tá começando e ele falou das dificuldades de quem tá há tanto tempo fazendo esse tipo de trabalho. Então, deu uma interação muito legal, acho que o público gostou. E, bicho, o Guzang, ele é uma simpatia, assim, que não tem ideia. Mais um que eu estou tentando trazer pra BH, em breve também, quem sabe, a gente não consegue trazer aqui o Guzang pro RamboCast e também para uma Copa Rambo-Guzang. Estou te esperando aqui em BH, hein? Esse encontro ainda vai sair, mano. Pô, esse foi sensacional, mano. Esse foi inacreditável. Mais uma surpresa que eu tive no evento, uma surpresa muito agradável que foi trombar com o Ed do Aperte Start. Foi a primeira vez que eu vi o Ed. O Ed é um cara que eu já acompanhava há muito tempo. Eu achei legal isso, cara, de trocar ideia com essa galera porque eu contei um pouco da minha experiência como espectador do canal deles, né? Eu cheguei muito tempo depois e troquei ideia com o Ed. Pô, eu vi um vídeo seu, eu tenho um vídeo que ele explica por que que não teve Street Fighter 2 no Nintendo 64. Eu virei fã desse cara e aí a gente tromba com ele. Mas o legal foi o seguinte, eu tava lá com a minha camerazinha do Nintendo 64 e tava registrando a foto com todo mundo que eu encontrava. E eu nunca tinha visto o Ed na minha vida. Já só conhecia pelo YouTube. Não tinha ideia também que ele sabia quem eu era. E aí eu fui, ele tava quietinho lá, tinha pouca gente em volta dele. Eu falei, pô, momento legal lá, vou pedir pra tirar uma foto com ele. e aí na hora que eu fui cutucar ele, Rambo dos Jogos, vamos tirar uma foto. Eu falei, pô, mano, que legal, velho. Ele sabia quem eu era, foi muito legal. A gente trocou uma ideia sobre produção de conteúdo. E é muito bom, cara, é muito bom poder conversar com essa galera que tá há mais tempo no YouTube. Eles passam muita coisa legal pra gente, muita experiência. A gente que tá começando aqui, no meu caso, meu canal tem um pouco mais de três anos, a gente passa por algumas coisas que a gente pensa, pô, será que sou só eu? Será que todo mundo foi assim? Será que é uma coisa só comigo? E não. É bom ter essa troca de experiência porque ajuda muito. Ajuda muito e a gente vê que as coisas que a gente passa aqui com a produção de conteúdo são mais comuns do que a gente espera. Tá aí o registro do meu encontro com o Ed. Pô, mais um registro incrível aí com o Luiz, né, que foi no domingo que a gente realmente conseguiu passar mais tempo juntos lá na feira e nessa área, cara, que merecia uma fotografia com essa câmera do Nintendo 64 que era uma locadora de jogos, uma locadora de filmes e jogos que eles montaram lá porque era o lançamento de um filme A Última Locadora. Então, tava muito legal, uma experiência bacana, tava lá um computador antigo, a gente simulava que tava alugando alguma coisa. Tem um registro completo desse momento no vídeo que o Luiz fez sobre a Retrocon no canal dele. Vou deixar aí o link na descrição pra quem quiser ver que vale a pena. Mas ficou muito legal essa foto, né? Parece realmente que a gente tirou numa locadora antiga. Pô, a última foto, a última foto aqui da Retrocon, infelizmente, foi a última, foi o último youtuber que eu consegui encontrar. Eu já tava de saída e trobei com o grande Velberã. O Velberã que eu nem preciso falar, né, que é um cara também que eu acompanhava demais. Também fiz questão de falar, falei isso pra ele sobre a importância dos vídeos que ele fez sobre The King of Fighters pra mim. Ele tem lá contando a história completa do The King of Fighters no canal dele. E eu não conhecia The King of Fighters, tá? Tô conhecendo agora. Joguei o 94 aqui no canal e o 95. Tô indo pro 96, tô devendo esse review ainda. E, cara, muito por conta do Velberã, por causa do vídeo dele que eu assisti que eu, pô, nintendista de carteirinha, não frequentei muito a época dos fliperamas, infelizmente, então não conhecia direito The King of Fighters. E troquei ideia com ele justamente por isso. Foi muito legal. O Velberã, que não conhecia o meu canal, não sabia quem eu era, me apresentei, claro, falei, ó, sou o Rambo dos Jogos, tenho um canal no YouTube sobre colecionismo. Ele, ah, acho que eu já ouvi falar alguma coisa assim, acho que já ouvi alguma coisa e tal. Mas muito simpático, muito bacana, e mais um que é exatamente como ele é nos vídeos. E o legal, cara, que não só ele, foi ele, o Pereira, o Kleber, o Gilão, todos esses da foto, essa câmera, como eu comentei, ela tem um flash automático. E, pô, a gente tá desacostumado hoje em dia a tirar foto com flash, né, tudo com celular. Todos eles arregalavam o olho, piscavam, falavam, minha nossa senhora, me cegou aqui, foi muito legal. O Velberã teve uma reação muito engraçada aí nessa hora, foi muito bacana. Galera, ainda tem mais algumas fotos pra eu mostrar aqui, compartilhar com vocês, mas essas foram a da Retrocom, tá? E aí a gente viu que tá faltando muita gente, muita gente bacana, que eu infelizmente não consegui encontrar. Pô, ficou faltando o Edu do BRKS Edu, ficou faltando o Tiozão, ficou faltando o Fiaspo. O Edu foi uma pena, cara, porque o Edu é um cara que me ajuda muito, sou muito grato ao Edu. O Edu comecei a trocar ideia com ele há mais tempo, acho que tem cerca de, acho que foi na última Retrocom, que ele me mandou uma mensagem, bicho, putz, mais um cara que eu nem sabia que me conhecia, que sabia da minha existência, e a gente trocou ideias sobre lojas de São Paulo, aí depois eu tive a oportunidade de ir ao Canadá e trocamos ideias sobre lojas de Canadá. Ele participou de um vídeo meu sobre essa loja do Canadá que ele indicou, foi muito bacana a participação dele e ele me ajuda muito, cara, é um cara que tá, pô, nem precisa falar, né? Eu ia falar que ele é o dinossauro do YouTube, mas aí ia ser muito ofensivo, mas é, quis dizer que ele tem muita experiência e é bom, cara, então acontecem algumas coisas comigo na plataforma e ele é minha referência, é o primeiro cara que eu vou lá, mando uma mensagem e ele com toda simpatia, toda atenção possível, ele sempre me ajuda muito e eu infelizmente não consegui trombar com ele, a gente tava até discutindo produzir um conteúdo lá, mas, pô, o cara custa vir no Brasil e, claro, quando ele vem a agenda dele tá super lotada, né? E eu cheguei no sábado mais tarde, eu visitei um tanto de loja parceira, eu cheguei no finalzinho da feira, eu acho que eram quatro ou cinco horas, não sei, e eu lembro que quando eu cheguei ele tava indo embora, eu vi o Edu indo embora, ainda mandei mensagem pra ele, pô, Edu, acabei de te perder aqui, acabei de te ver indo embora e tal, ele, pois é, tive que ir embora e tal, não sei o que, mas amanhã a gente tromba, ainda falei com ele, tô com a câmera aqui do Nintendo 64 pra gente tirar uma foto e tal, não sei o que, ele riu, beleza e tal, só que no dia seguinte, cara, apesar da feira tá mais vazia, o tempo que eu estive lá ele tava em podcast, ele tava em painéis, então tava assim, impossível falar com o cara, né, e é totalmente compreensível, né, totalmente compreensível, e aí teve um momento que ele saiu pra falar com a galera e o Edu é assim, né, pô, saiu, aglomera aquele tanto de gente, e aí, quando eu fui tentar aí, chegar pra poder conversar com ele, aí teve uma galera que me parou pra tirar foto comigo também, foi muito legal, inclusive, isso aqui eu tô registrando aqui, né, os youtubers que eu parei, troquei uma ideia, mas eu queria aproveitar pra agradecer a galera que me parou também, pra trocar uma ideia comigo, pra tirar foto, pra falar do meu canal, foi muito bacana, essa experiência, essa troca com vocês, né, e foi muito legal, cara, foi muito legal receber esse carinho da galera, foi muito bacana, mas aí dificultou pros dois lados, né, eu tentei chegar no Edu, mas o Edu, pô, abarrotado de gente lá, uma fila muito grande, e por outro lado, toda hora que eu tentava chegar lá, alguém me parava, e eu trocava ideia, ou me chamava pra algum stand, ou pra participar de algum vídeo, alguma coisa assim, mas acontece, né, e aí acabou que eu precisei ir embora, mandei mensagem lá pro Edu e tal, mas vai ficar pra uma próxima, teremos oportunidade, eu ainda troco muita ideia com ele, próxima vez que ele vier no Brasil, vai dar certo, senão eu vou lá no Canadá, vou levar essa câmera aqui, e vou registrar uma foto com ele. O Edu, inclusive, que falou que eu sou aberto, amigo dele, lá no podcast do Vilela, Inteligência Limitada, olha aí que maravilha. Ainda mais o Rambo, ele é amigo meu, ele tem um canal de retro games, ele com certeza iria encontrar público, isso ia ser inspirador pra ele. Edu, meu querido, obrigado pelo carinho, obrigado pela atenção que você sempre me dá, obrigado pela ajuda, a foto não saiu, mas um dia, ela ainda vai sair, tamo junto, meu amigo, obrigado, viu? E pô, e por último, o tiozão, tirei foto com o Kleber, tirei foto com o Gilão, e não consegui tirar foto com o tiozão, pelo mesmo motivo que eu não consegui tirar com o Edu. Quando eu cheguei lá no domingo, o tiozão tava lá no podcast, e ele largou o podcast rapidamente, pra encerrar a feira, ele foi correndo no meio do podcast, encerrou a feira, deu o discurso dele rapidamente, falou, preciso voltar lá pro podcast, que tá rolando, tá ao vivo, e eu consegui trombar com o tiozão, quando ele tava voltando pro podcast, o máximo que eu consegui foi pro tiozão, parabéns aí pelo evento, pela organização e tal, tudo certo, mandei um salve, ele voltou correndo lá pro podcast dele, e eu falei, ah cara, não vou, não vou atrapalhar ele, de fazer o podcast dele não, já tá com a agenda lotadaça aí, infelizmente não consegui registrar esse evento, mas o tiozão é mais fácil do que o Edu, né, tiozão em breve estarei lá na casa do videogame, e aí vou levar essa maquinazinha lá, e fazer uns registros bacanas, vai ser da hora, cara, essa pra mim é a melhor foto de todas, olha essa foto mano, olha essa foto, que coisa inacreditável, essa é uma foto da minha game room, tirada de surpresa, a gente vê pela cara do Loki, o Akira Toriyama, que ele não tava esperando a foto, ele tá segurando o meu Street Fighter 2 do Mega Drive, cara, essa foto é incrível, ela parece que ela foi tirada em uma locadora dos anos 90, olha que nostálgica essa foto, tá o Loki, do Loki Games BH, e o Piazzi, do canal Fira Games, que são dois canais parceiros aqui do canal do Rambo, viraram dois amigos pessoais, membros do canal, são de Belo Horizonte também, e eles vieram aqui em casa, a gente produziu conteúdo, eles me ajudaram aqui em alguma produção, e curtiram lá um tempo na minha game room, e tá aí esse registro inacreditável, cara, essa pra mim, de todas, gosto muito de todos os youtubers, muito legal a Retrocon, mas essa pra mim, é a melhor foto da noite, disparada, da hora, né? Ah, e não podia faltar, né? Não podia faltar o ranzinza dos jogos, o grande tizinho, segurando na mão aqui, o que eu acredito, que é o único jogo, que esse animal gosta na vida, que é o 007 Golden Night, porque todos os outros, ele xinga. Isso aí foi do dia, que ele veio aqui, gravar um conteúdo, justamente sobre os jogos, que eu peguei na Retrocon, e nas lojas parceiras, lá em São Paulo, tinha filme na máquina ainda, e tirou essa foto dele aí, agora, porque que ele tá segurando a calça, eu não sei, deve ter esquecido, de botar a cinta, esse jumento aí, tizinho, estamos te aguardando aqui, pra gente filmar os jogos aí, fazer o review dos jogos, que eu comprei em Curitiba, hein? Essa é espetacular, velho, essa é espetacular, essa foi lá em Curitiba, esse aí é o Bart, da Space Tech, que tem uma loja incrível, lá em Curitiba, tem vídeo aqui no canal, vou deixar na descrição também, da loja dele, e ele tem o Opala, mano, ele tem o Opala, eu falei, bicho, precisamos tirar uma foto, com essa máquina do Nintendo 64, e registrar o seu Opala, e tá aí, se não fosse os carros modernos, no fundo aí, dava pra enganar, que era uma foto antiga, tem uma foto dentro do carro, inclusive aí, tá vendo? O Rambo e o Bart, aí da Space Tech, dentro do Opala, olha que legal, olha o volante do carro, o painel do carro, muito doido, foi muito doido, esse carro faz um barulho, que vocês não tem ideia, mas foi legal dar um rolê com ele, a gente foi lá pro Treta, que é o campeonato profissional, de jogos de luta, que eu acho que é a próxima foto, e tá aí, também tem aqui no canal, o registro, olha que legal essa foto, olha que legal, a gente vê a qualidade, porque ela tem o flash automático, ela ilumina demais, o que tá na frente, o que tá no fundo, fica meio escuro, dá muito ar, de anos 90, essas fotos, aqui atrás, no fundo, tem o painel das lutas, não tá passando nada, mas eu acho que tem outra foto, olha lá, tá vendo? Aí é o Rambo, mostrando o painel, se fosse Street Fighter 2, que tivesse na tela ali, poderia enganar com a foto antiga, mas acho que, ou é o Tekken, ou é o Street 6, não dá pra ver direito, pela resolução da foto, agora sim, lá no fundo, a gente tem o Vega aí, lutando com o Honda, lá no Street Fighter 2, olha que legal, esse aí é o grande Hans, o lutador profissional, aqui de Minas Gerais, de Street Fighter 2, foi lá, representando o canal do Rambo, e Belo Horizonte, no campeonato, ficou em terceiro lugar, também tem a cobertura aqui, e claro, fiz questão aí, de registrar esse momento, e por fim, a última, mas não menos importante foto, o Rambo do Jogo, jogando com o Guilherme, do Área 64, Playstation 2, legal demais, tinha uma área lá, com o Playstation 2, rolando bomba pack, cara, olha essa geladeira, olha o registro da foto, com a geladeira, com o computador no fundo, o controle na mão, os dois concentrados, jogando, dá muito a dos anos 90, e foi justamente, para isso, que eu comprei essa câmera, e ainda vou tirar, muitas fotos com ele, quem sabe aí, num próximo evento, eu não levo ela, tiro mais fotos, e faço mais um vídeo aqui, porque eu não sei, vocês deixem nos comentários, mas cara, eu adorei a experiência, e adorei, ver essas fotos, vou ficando por aqui, não se esqueça do like, da inscrição do canal, e considere se tornar membro, para me ajudar no projeto, de não deixar a jogatina, retrogamer morrer, combinado? Tem canal parceiro novo aqui, Fala MBZ, obrigado aí, meu amigo Marcel, já tive o prazer, de participar de um podcast, com ele, estarei de volta em breve, tamo junto, obrigado, e até a próxima. e aí aí Tchau, tchau.